Menina bonita Menina bonita Menina bonita Menina bonita Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão. Olá, avózinha, poetas, pastores, estudantes, ministros, rameiras, doutores. Os homens fizeram um acordo final, acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, meu irmão. Vou levar-te comigo, meu irmão. Vou levar-te comigo, meu irmão. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo. Vou levar-te comigo, meu irmão. Vou levar-te comigo, meu irmão.